Olha só essas blusinhas, gente, na viscose. Essas blusinhas são sensacionais e, gente, o acabamento incrível. E você pode usar de várias maneiras aqui, ó. E essa loja é aquela loja que você gosta. Por quê? Porque ela vende, vou mostrar aqui, olha só, ela vende atacada a partir de três peças da loja, para envio seis peças. Ela não vende varejo, então quando você vier para cá no sexto, no sábado, vem para comprar três peças, que é o mínimo na loja. E aí eu vou mostrar. Essas daqui, que você está vendo nessa cor, são esse mesmo modelo. É isso que é legal. Dá para usar como ciganinha? É claro que dá. Pode usar como ciganinha, posso usar como blusinha. Inclusive, tem uns modelos ali em cima. Vem comigo aqui, aliás, o estoque é grande. Vou mostrar aqui em cima. Aqui estão elas, olha no alto, ó. Olha que beleza. Olha essa manguinha aqui, que diferente. Para colocar na sua loja vai bem, para você revender. É muito bom e olha só, quanta estampa bonita que tem. É uma viscose, bem fininha. E olha as cores, ó. Verde, verde militar, o rosê, preto. Olha essa cor aqui, muito bonita. Branca, está aqui. E aí eu vou mostrar. Bem levinha, você pode usar tanto por dentro ou soltinho assim, ó. Olha só. Olha o balanço. Está aqui. Fernando não gosta de usar como ciganinha? Não tem problema. Você coloca um pouquinho mais alto aqui. Fica bom, fica tranquilo. Isso é muito bom, gente. Preço de qualquer uma delas aqui, tanto a lisa quanto a estampada, R$ 26,00, certo? Fernando, para eu comprar aí para ser atacado, são três peças da loja. Se for para envio, vai entregar no ônibus meia dúzia. E eles entregam? Sim, olha aqui, ó. Tem um monte de... Tem pacote, ó. Pacote pronto, pacote pronto, pacote pronto. Está pronto. Daqui a pouquinho o pessoal vai entregar nos ônibus. Então, eles têm aqui um sistema muito bom na Chiquérrima. Chiquérrima que fica na João Teodoro, na Galeria Top Shop. Outra coisa importante, hein? Eles estão no box 17 e aceitam Pix. Você pode fazer o pagamento com tranquilidade. Se você... Tanto daí do lugar que você está, quanto na loja. Por quê? Você pode chegar aqui na loja e fazer o pagamento com o celular. Não precisa andar com dinheiro, não precisa passar no caixa eletrônico. É tranquilo. Vamos mostrar aqui direitinho? Modelos de cores diferentes, estampas diferentes e, como você está vendo, olha isso, ó. Claro que a loja tem muito mais. Tem moda praia, tem bode também. Quanto que estão os bode mesmo? R$ 18,00. R$ 18,00. Mas é o bode, gente. Não é aquele que você conhece, não. Esse aqui é o bode diferenciado, gente. Ó, bode bom mesmo. Qualidade. Com bojo bom. Tem blusinhas aqui também, como essas daqui, que são R$ 13,00. Ela tem tamanhos... MG. MG. Essa que eu mostrei aqui, que eu estou frisando bem, que está no preço bom, ela é um tamanho único, né? Que veste até um 44. Veste até 44. E ali tem MG, certo? R$ 13,00. Aí eu vou andando mais. Essa aqui fez muito sucesso. Restaram ainda no estoque, porque vendeu muito, né? Quanto uma dessa? R$ 15,00. R$ 15,00, gente. Mas, ó, eu mostrei pro pessoal. Ó, ela tem aqui, ó, tipo um forro aqui, assim, essa dobra aqui. Tá aqui. E ela tem tamanho... Único. Único, veste até o 44 também? Veste até o 42. Até o 42 só. Aí tem outras blusinhas? Tem essa com essa manguinha aqui. Tem aqui também. Ó, mais modelos ali. Aí tem vestidos... Tem vestidos... Esse é quanto? 43. 43. Esse aqui é o de 43. Todos esses, os modelos que você está vendo, são 43. Aí tem longo. Sim, é claro que tem longo também. Tudo na viscose, gente. Isso aqui tá fazendo o maior sucesso. Mas eu não gosto de escuro. Levo claro. Mas é muito claro. Então leva o verde, o rosa. Todos eles estão aqui com o girassol. Vestido girassol, com alça. E aqui bojo. Tem aqui essa parte do meio aqui. É aquela parte que tem aquele elástico. Veste até o número... 42. 42. Preço dele... 50 reais. Tá aqui. Pode colocar na loja, gente. A 120, tranquilo. Aliás, a moça me falou. O pessoal vende a uns 120 por aí. Não é? Pode colocar. Tem essa abertura aqui na frente. Olha só. Tem forro. Vamos mostrar o forro? Sim, é claro que tem. Tem forro, ó. Tô mostrando aqui a parte do forro. Por isso que tem um preço diferenciado, gente. Isso é importante. Mas, Fernando, eles têm estoque pra me atender? Tem. Tem estoque que está aqui. Isso que é mais importante. Então, nós vamos falar agora do contato pra vocês. Você que está vendo essa loja. Gostou desses produtos. Tem aqui biquíni com aquela tala larga aqui do lado. Olha só. Esse biquíni aqui que fica... Essa parte mais larga. Tem maior. Biquíni. Quanto um biquíni desse? R$5,00. R$5,00. É um bode. Body. Ó, esse aqui é um body. E esse aqui... Dá pra usar até como maior. Porque não. Mas aqui é um body. E esse aqui é o biquíni. O biquíni, gente, ó. Amarra de várias maneiras. É mais largo que é o que o pessoal está pedindo, que está na moda. Então, tá aí um preço bom. R$25,00? R$25,00. R$4,00, gente. R$4,00, R$25,00 um biquíni. Nessa qualidade aqui, ó. Ó a qualidade da parte interna. Qualidade do produto, ó. Tem um... É muito bom. É muito bom. Chiquérrima tem produtos sensacionais. Chiquérrima está no Insta. Chiquérrima importados. Na João Deodoro 973, Box 17. E o telefone pra falar com eles. E quando ligar tem que falar. Eu vi com o Fernando no YouTube. 11980801314. Você gostou desse vídeo? Então, deixa aquela curtida. Você gostou de verdade mesmo? Se inscreve, que muita gente assiste, mas não é inscrito. Então, aproveita pra se inscrever. E vem. Como é que chega aqui, ó. João Deodoro entrou. Box 17. Não vem pra São Paulo? Pode pedir que eles entregam. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.